Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é sobre looks para o carnaval 2019. Tá rolando uma série de vídeos aqui no canal com várias referências de looks para o carnaval 2019, dependendo da ocasião, do lugar que você esteja indo. Enfim, eu vou deixar a playlist aqui em cima, se você não assistiu, vai lá dar uma olhada que você vai ver que sua mente vai dar uma ampliada aí com várias referências, beleza? Se você curte conteúdo de moda masculina, lifestyle masculina, chegou aqui pela primeira vez por causa do título da thumbnail, tá procurando aí um look para o carnaval, cara, tu tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. O primeiro look que eu montei, que eu quero mostrar para vocês, foi lá na Forever. Para quem é novo aqui, galera, é o seguinte, fica ligado, conforme os looks vão aparecendo, vai aparecer a logo da loja que eu encontrei o look e a etiqueta com os preços das peças, beleza? Então, vamos lá. O primeiro look que eu peguei foi esse lá na Forever. Cara, listra, como eu tenho falado aqui, né? Listas em geral estão em alta agora no verão 2019. As que estão mais em alta são as listras verticais, mas as listras horizontais também são tendência. Eu já fiz um vídeo aqui, na verdade, foi uma série de vídeos sobre tendências verão 2019. Eu vou deixar esse link aqui em cima. Vai lá dar uma olhada para você ficar por dentro de tudo que é tendência agora para o verão 2019. E aí eu peguei essa camiseta aí, que ela era listrada, branca com vermelho, listras horizontais. E aí eu quis montar um look bem diferente. Poderia ter colocado, de repente, ah, um short branco, ah, um short vermelho. Não, eu quis pegar uma cor diferente para ficar um look bem colorido e bem legal. E aí eu coloquei esse short azul. É azul. Galera, encontrar esses shorts mais curtos é bem difícil encontrar em lojas de departamento. E eu encontrei lá na Forever. Então, fica aí um alerta para você que está procurando aí shorts mais ou menos nessa altura, né? Acima da coxa. Eu já falei aqui no canal sobre como combinar cores. Cara, estou indicando vários vídeos, né? Mas, enfim, vai valer a pena para você que curte e, de repente, está querendo procurar aí, está querendo usar looks mais coloridos e está meio perdido. Galera, vem um vídeo aqui no canal com algumas dicas. Na verdade, foram três técnicas para você conseguir misturar cores. Eu vou deixar aqui em cima o link. Vai lá dar uma olhada. E foi usando uma dessas técnicas que eu coloquei esse short azul com essa camisa com listras vermelhas e brancas. Próximo look que eu montei foi lá na Renia. Galera, esse aqui, eu estou na dúvida se ele é o look que eu mais gostei nesse vídeo ou se é o segundo. Enfim, ele está empatado com outro look que eu vou mostrar aqui. Galera, coloquei esse short neon. Galera, neon está super em alta agora no verão de 2019. E neon vai ficar um tempo aí com a gente. Então, pode investir em peças de neon que, cara, você não vai estar fazendo um mau negócio. Muito pelo contrário, você vai estar fazendo um bom negócio. E aí eu encontrei, cara, juntaram, juntou duas coisas aqui, né? Que é o neon, que é difícil de encontrar, e esse short acima da coxa. Cara, curti demais. Aqui atrás vocês estão até vendo alguns, né? Esses aqui de trás são da Overflow. Enfim, eu vou deixar o link da Overflow aqui na descrição do vídeo. Se você estiver procurando listrados, porque, tipo, encontrar esses shorts e listrados são mais difíceis ainda. Então, eu vou deixar o link da Overflow aqui embaixo, que é uma loja que tem vários shorts e várias estampas, enfim. Mas, vamos voltar para o look que eu estava falando aqui, que é o look do short neon lá da Renner. E aí, eu coloquei com essa camisa branca. Galera, dá uma olhada como que já ficou um look, sabe? Ficou um look bem verão, um look bem descontraído, sabe? Uma vibe positiva. O nosso estilo, a gente acaba expressando o nosso humor, o nosso jeito de ser, enfim. Cara, eu curti demais esse branco aí, com esse short neon. Ficou muito maneiro. E, assim, quando eu postei ele, eu postei essa... Quando eu estava lá na loja, e aí eu fui mostrando algumas coisas pelos stories. Na verdade, se você não me segue lá no Instagram, cara, me segue lá, que eu estou sempre falando de conteúdo de moda masculina por lá. Teve uma galera perguntando se ele era transparente e tal. Cara, ele não é transparente, dá até para você ver aí pelo vídeo, não é. A camisa, a camiseta branca, ela é uma camiseta mais fina. Então, ela é um pouco... Ela não é transparente, mas dependendo da cor que você esteja no short, dá para você ver aí no vídeo que, né, tá... Parece que a camisa é um pouco transparente ali na parte do short. Mas, assim, na parte da pele do corpo, ela não fica transparente. Então, enfim, o short, né, que era a maior dúvida, pelo menos lá pelos stories, se ele era transparente, não. Ele não é transparente. Próximo look que eu montei foi lá na Zara. E esse é o look que eu estava... Que eu falei com vocês, que eu estava na dúvida de dois looks, de qual que eu tinha gostado mais. O outro look é esse aí, com essa camisa listrada. Tem um... De vez em quando vocês me perguntam aqui nos vídeos, lá no Instagram, então, cara, acho que a maior parte dos meus directs era de pedindo looks para voltar às aulas. Aliás, esse vídeo de volta às aulas já saiu. Vai lá dar uma olhada. E a outra era perguntando onde vendia, onde encontra, né, camisa com listra vertical. E aí, enfim, galera, na Zara, com muita camisa com listra vertical. Essa daqui, ela era esse tom meio vermelho, meio telha. E lá também tinha azul e tinha uma outra cor que agora eu não estou lembrando. A azul eu até tenho, vou deixar uma foto aqui do lado, que eu comprei lá essa camisa listrada azul. Cara, enfim, ela estava vestindo muito bem, eu gostei muito do corte. Mas, enfim, vamos voltar para o look que eu estou falando aqui, que é para o carnaval. E aí eu coloquei essa bermuda aí, que é a bermuda jeans, destroyed. E eu dei, eu dobrei ali a barra, que ela estava bem comprida. E esse look aqui, embora o vídeo seja de looks para o dia, né, durante o dia, no carnaval. Esse look aqui também dá para usar durante a noite. Mas eu quis colocar essa opção aqui, porque de repente, às vezes você está indo, sei lá, é uma cobertura, no hotel, uma festa, enfim. Não é nada na beira de praia, né, porque às vezes carnaval a gente fica muito ligado à praia, à piscina. Mas, enfim, de repente você está indo num lugar, né, que não é praia e não é piscina. Então, por isso, eu quis dar essa opção aqui, que era com uma bermuda jeans. E aí sai um pouco do sintético, né, da bermuda sintética, do short sintético. Enfim, cara, curti muito esse look aqui. E lembrando, né, que agora é tendência, dá para você usar essas camisas de botão com dois ou três botões abertos, de repente você a botou um só. Se você estiver num lugar bem despojado e bem descontraído, você pode deixar todos os botões abertos e usar essa camisa toda abertona, que vai ficar maneiro, beleza? Próximo look, continuei nessa pegada de looks para durante o dia, mas sem ser para a praia, sem ser para a piscina. E aí continuei com aquela bermuda jeans destroyed. E aí eu coloquei essa camiseta, essa camiseta branca. E aí essa opção já é para um cara que é mais básico, um cara que quer estar num look mais descontraído, mas não é o cara, sabe, do colorido, não é o cara que gosta de chamar atenção. Então coloquei, dei essa opção aqui e galera, esse look aqui super irado. Dá para você usar, você vai estar descontraído, vai estar despojado. E aí se você, de repente, tem um estilo mais tranquilo, mais sóbrio, esse look aqui vai ficar legal para você. Enfim, essas foram as opções de looks para você usar durante o dia agora no Carnaval 2019. Espero ter te ajudado aí, beleza? E a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau! Tchau!